Seja muito bem-vindo de volta! Eu sou o Dom, vamos para o nosso vídeo de fechamento de mercado, encontrar ações dando oportunidade na ponta comprada, ver que ações o pessoal está operando na ponta vendida, falar do nosso mercado gráfico semanal diário 60 minutos e as oportunidades que o mercado apresenta. Direto ao nosso mercado gráfico semanal, a semana continua negativa e acelerando um pouco mais para o negativo hoje como você pode ver no gráfico diário, o dia de hoje é um dia para baixo depois da tentativa de retomada de ontem. Rapaz, não está fácil para o pessoal da B3, viu? Olha aí os 60 minutos. Está aqui o fechamento da sexta-feira passada, nosso mercado esboçou uma retomada mais hoje, desceu, e agora está andando de lado no fundo. Quando você vai para o índice, está aqui, olha, fácil para você perceber o dia de hoje. A abertura lá em cima, depois o mercado desceu e vem brigando o dia todo aqui nessa faixa de preços, comprados e vendidos, defendendo posição, rapaz. O dólar, esse é um gráfico diário. O dólar continua dentro do seu mega caixotaço, hoje com o dia negativo 0,30 para baixo. Agora, nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deus te abençoe, deixe logo o seu like no vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula, é sempre aula. Pois bem, direto aos percentuais do dia, o mercado está negativo, 0,45. Dólar negativo, 0,30. Ações que se destacam na ponta comprada. Rente 3, 2,79. Eduque, 2,73. TIM, 2,48. TAE11, TAESA, 2,25. CEMIN 3, 2,01. ENGE 3, 1,50. E TRPL 4, 1,40. Para baixo, CSNA 3, 4,81. PKR 3, 4,61. TOTUS, 3,81. DXCO 3, 3,12. BIA, 2,76. Vibra, 2,74. E EZTEC, 2,69. Dá um pause, pega um café, anota tudo e faz aí o seu bom estudo. Muito bom. Lá fora, temos o Petróleo Brand Futuro Negativo, 0,12. E o S&P 500 positivo, 1,02. Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado. E começando o nosso vídeo de hoje com o TIM 3. Tá no mensal, tem aula pra você. Senta com esse café aí, rapaz. E observa o que é risco maior e oportunidade menor. Claro, diversas casas de análise deram compra em TIM, uma ação de longo prazo que paga dividendo e sempre aparece o pessoal pra dar compra depois que já foi. E já foi bastante. Gráfico mensal. Tá vendo esse caixote vermelho aqui? É pra você dar atenção lá embaixo, aqui, olha. O IFR. Tá vendo essa linha verde? Então, o IFR lá em cima, IFR lá em cima, IFR lá em cima e mais uma vez o IFR lá em cima. Pra conjugar a coisa e deixar mais fácil pra você que tá novato no mercado e descobrir, olha, tem mais risco, média de 21 distante do preço, média de 21 distante do preço, média de 21 distante do preço e mais uma vez, média de 21 distante do preço. Quem comprou esse topo sobrecomprado no IFR e longe da média segurou uma correção suave, 60%. Quem comprou esse topo sobrecomprado no IFR e longe da média de 21, segurou uma correçãozinha aqui, olha aí, de mais de 30%. Quem comprou esse topo sobrecomprado no IFR e longe da média de 21 no gráfico mensal segurou mais uma correçãozinha aqui, olha aí, rapaz, de mais de 30%. E agora ela tá sobrecomprado no IFR, tá longe da média de 21 no mensal e, claro, vai aparecer gente dizendo pra você comprar. Então, tem um pessoal grandão que tá comprado bonitão lá em cima e precisa sair. Você só consegue vender se tiver alguém comprando, rapaz. Você acha que tem alguém te ajudando agora, pedindo pra você comprar essa ação na sobrecompra, longe da média no mensal, com todo esse histórico aqui? É por isso que o meu canal não cresce. O pessoal fica chateado comigo. A ação pode continuar subindo? Claro que a ação pode continuar subindo. O mercado é louco, ele faz o que quer. Aparece uma boa notícia aí no mercado, tipo, os investidores internacionais vêm em peso pra cá, a ação pode continuar pro alto. A gente tem aí um ministro de economia que entenda de economia, o mercado pode continuar pro alto. Mas, a princípio, a matemática, a rima, tá dizendo o que pra você que quer comprar aqui em cima agora? E aí você mesmo tem que decidir e eu não posso falar pra você. O importante é você entender que quando você ouve o trovão, o raio já foi. Tá bom, amigo? Vamos aprender um pouco mais a cada dia. Comunicado rápido pra você. Saiu do nosso outro canal hoje, às 8 horas da manhã. Esse vídeo pra você que investe a longo prazo, um vídeo muito explicativo que pode te ajudar bastante. Passa por lá, deixa o seu like, faz um comentário, se inscreve no canal pra ajudar o Amigo Dom. O link pra esse vídeo vai estar no primeiro comentário. O vídeo tá no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, fácil de achar. Em domb3.com.br, página vídeos, o nosso site. Olha aqui, rapaz. Tem um botão pro grupo do Telegram, outro botão para o grupo do WhatsApp. Vídeos pra você que investe a longo prazo e pensa em renda passiva, inclusive ações que pagam dividendo todos os meses, igual fundo imobiliário. Pra você que quer aprender, rapaz, a fazer swing trade. Tem um curso completo por aqui e de graça. E pra você que quer aprender a operar no day trade e ter resultado, os vídeos estão aqui, você não pode perder. Clicando aqui, abre direto no YouTube. Não precisa colocar e-mail. Deixa aí o seu like, faz um comentário, que já ajuda demais o seu amigo Dom. E esses vídeos vão te ensinar a fazer isso aqui. Olha, essas são as marcações do nosso grupo de operadores de hoje. Onde eu coloquei venda. E olha aí, rapaz. O mercado confirmando a venda. E nós colocarmos, graças a Deus, aquele dinheiro no bolseto. Leitura operacional e consistência no mercado. Ainda dá tempo de você fazer parte do nosso grupo de operadores. 100 reais do início ao fim do mês, uma mentoria com o mercado aberto em tempo real. Aprendendo a ler e operar pelo gráfico com consistência. E pra você que segue o amigo Dom há muito tempo, não conhece o amigo Dom, tá aqui, rapaz. O meu Instagram, segundo a minha esposa. Um cara bonitão que você pode seguir. E me seguindo, claro, me prestigia. E eu já deixo pra você o meu muito obrigado. Tem link no grupo do WhatsApp. Também no grupo do Telegram. Cogna, o pessoal quer comprar no 2 reais e 80 centavos. Fica de olho por aí, rapaz. O pessoal tá fazendo um bom estudo, viu? Susb3, tem um pessoal comprado pelo risco. 5806, quem tá fora, rapaz? Aqui tem muito risco, viu? Gráfico semanal, longe da média de 21 e indo pra sobrecompra. Dá pra continuar subindo? Sempre dá. Mas aqui, olha, o raio já foi. Paciência. Dá uma olhada. Raiz e 4, perdeu 3,49. O pessoal tá operando na venda e não tem sinal de retomada. Petri e 4, olha aí, rapaz. Não tá dando moleza pra quem quer vender. E não tá dando moleza pra quem quer comprar. Tá dentro do caixote. Em compasso de espera. Temos Vale, que tá agora no 0x0. Levemente positiva, brigando no 0x0. Gráfico de 60 minutos. Abriu lá em cima, 10 horas da manhã. A compra do novato, da novata, o eufórico, que quase sempre traz pra média e correção. Então, aqui é o fechamento de ontem. E como você consegue ver, fica aqui, olha. Na faixa do 0x0, essa é a linha dados de mercado que pode te ajudar bastante. É onde tá o preço vigente. E aí você vê o ponto de fechamento do dia anterior. RSV3. Ela ontem desceu com força. E vem aquele pessoal que quer operar o repique. Pra quem tem plataforma, fez mentoria, tá credenciado, até dá. Agora o pessoal que diz, já caiu demais, é hora de comprar. Tá segurando mais correção. Perdeu o 21,59, tá pra baixo. Quando a gente joga no diário, a queda de hoje, 2,66, acelerando a de ontem, que já foi forte. Pro pessoal do day trade, rapaz, sempre dá pra colocar um dinheiro no bolsito. Mas pra você que faz swing trade, tenha paciência por aí, viu? E pera, aqui nós temos um topo. Um topo levemente mais baixo. Um topo mais baixo. E se ela perde o 32,60, ela vai pra baixo aqui. Aqui ela tá perdendo força na compra. Tem que reverter isso. Como é que reverte? Tem que romper o 34,51 e seguir, rapaz. Perdendo aqui, aí o pessoal da ponta vendida entra sem pena. Dá atenção a esses sinais, a essa leitura, pra ver se você consegue operar. Gráfico semanal pra ver se tá sobrecomprado. Não tá. Tá próximo da média semanal. Gráfico diário, também tá próximo da média andando de lado no diário. Muita prudência, porque perdendo, o pessoal da venda não quer saber o porquê. Eles querem apertar o botão de vender, viu? Mafrigui, tem o pessoal comprado no R$9,99. Quem tá comprado tá pra baixo. Não foi no alvo. Não foi no stop. É a operação em andamento. Quem tá de fora, o ponto continua valendo. Parou por aqui, rompeu. Dentro do horário do operacional, vai despertar o pessoal da ponta comprada. Magalu, tá dentro do caixotaço hoje, levemente negativa. 0,49 nada. E agora nós temos Bia, que tá acelerando a correção de ontem, descendo mais 2,40 no dia de hoje. Pro pessoal do Day 3, ótimo procurar repique. Dá pra colocar dinheiro no bolsito? Claro que dá. Olha os 5 minutos aí. Você acha que não deu pra colocar dinheiro no bolsito? Claro que deu. Agora, pra você que faz swing trade, rapaz, tem que aguardar sinal de retomada que não existe. E RBR 3, 0,09 positivo. Então, nada. Andou de lado hoje, a gente jogando 60 minutos. Olha aí. Travada de lado. Tem linha no vídeo de abertura de mercado. Dona Oi, no semanal negativa 16,67. A gente vai pro diário. Ela tá no 0 a 0 hoje, em cima de suporte. E o que acontece? É hora de aguardar com paciência, rapaz. Não houve conversa. Tá 11, Taesa. Essa tá na minha carteira de longo prazo. Poucas vezes eu vi essa ação perder média de 21 em gráfico mensal. Olha aí. Quem compra longe da média, até Taesa. Segura a correção. Tem conversa não, rapaz. Ela ficou longe da média de 21 no gráfico mensal. Buscou a média. Agora parece que vai ter um dividendo gigante aí. E o povo já quer comprar. Gráfico diário. Amigo Dom, tem aquela operação técnica bonitona na ponta comprada? Não tem. Tá acumulando aqui, rapaz. Pode ser que no 60 deixe um pivô. Já tem pivô? Não tem. O melhor aqui agora é aguardar com paciência. Você que é investidor de longo prazo, também deve aguardar um pouquinho. Porque ela sobe aqui na euforia. Volta a descer. Perde o fundo. Continua pra baixo. Você pensa que colocou mais ações na carteira num bom preço, mas aí podia ter comprado mais lá embaixo. E não é lá embaixo. É mais lá embaixo depois que ela faz um pivô de retomada. Sempre aguarde o pivô. Muito obrigado. Seguimos juntos sempre. Claro, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.